Pátria minha. A minha pátria é como se não fosse. É íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi, não sei. De fato, não sei como, porquê e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria. De niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido, a olho verde, tão feias de minha pátria. De minha pátria sem sapatos e sem meias. Pátria minha, tão pobrinha. Por que te amo tanto, pátria minha? Eu que não tenho pátria. Eu, semente que nasci do vento. Eu que não vou e não venho. Eu que permaneço em contato com a dor do tempo. Eu, elemento de ligação entre a ação e o pensamento. Eu, fio invisível no espaço de todos a Deus. Eu, o sem Deus. Tenho-te, no entanto, em mim como um gemido de flor. Tenho-te como um amor morrido a quem se jurou. Tenho-te como uma fé sem dogma. Tenho-te em tudo em que não me sinto ajeito nesta sala estrangeira, com lareira e sem pé direito. Ah, pátria minha, lembra-me uma noite no Mene, Nova Inglaterra, quando tudo passou a ser infinito e nada terra, e eu vi alfa e beta de centauros calarem o monte até o céu. Muitos me surpreenderam parado no campo sem luz à espera de ver surgir a Cruz do Sul, que eu sabia, mas amanheceu. Fonte de mel, bicho triste, pátria minha, amada, idolatrada, salve, salve, que mais doce esperança acorrentado não poder dizer-te, aguarda, não tardo. Quero rever-te, pátria minha, e para rever-te me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo, vi-me humilde morte, cara a cara, rasguei poemas, mulheres, horizontes, fiquei simples, sem fontes. Pátria minha, a minha pátria não é florão, nem ostenta lábaro, não. A minha pátria é desolação de caminhos, a minha pátria é terra sedenta e praia branca, a minha pátria é o grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um bem, um libertas que essa era também que um dia traduzi no exame escrito, liberta que serás também. E repito. Ponho no vento o ouvido e escuto a brisa que brinca em teus cabelos e te alisa, pátria minha, e perfumo o teu chão. Que vontade que vem de adormecer-me entre os teus montes, teus doces montes, pátria minha, atento à fome em tuas entranhas e ao batuque em teu coração. Não te direi o nome, pátria minha, teu nome é pátria amada, é pátriazinha, não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha, que és uma ilha de ternura, a ilha Brasil, talvez. Agora, chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça ao roxinol do dia, que peça ao sabiá para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama, Vinícius de Moraes. Palmas para o Vinícius, por favor. www.poeteiro.com www.poeteiro.com